Nós gostaríamos de aproveitar aqui vocês e a audiência que vocês têm e mandar um recado, né? Todas as pessoas de Santa Rita do Araguaia que estão pensando em construir qualquer tipo de construção, né? Em fase de início aí, que não faça nenhum tipo de construção sem antes procurar a Prefeitura, Departamento de Cadastro. Porque se a pessoa fizer o contrário, de repente nós podemos a nossa fiscalização passar lá e ver que essa construção está irregular ou que está sendo construída num local impróprio. E com isso, nós vamos ter que aplicar a lei, infelizmente, que rege o município, que é o Código de Postura do município aqui e as leis que regem as construções dentro do município. De repente, se essa construção estiver irregular, vai gerar algum tipo de prejuízo, né? Ou até mesmo multa, né? Para a pessoa que está construindo. Como não é a nossa intenção, nós estamos solicitando que as pessoas do município de Santa Rita do Araguaia, antes de construir, que nos procurem aqui dentro da Prefeitura, para que nós possamos auxiliá-los de uma forma correta e como fazer essa construção. Gostaria também de deixar um recado para as pessoas que, na avenida principal de Santa Rita do Araguaia, nessa BR que corta Santa Rita e Alto Araguaia, ali nós temos um sistema de... não é de esgoto, é de galerias de águas pluviais. Então, ali não é esgoto e é proibido, inclusive é crime ambiental, se a pessoa ligar qualquer tipo de esgoto àquela rede pluvial. Nós fomos notificados pelo Ministério Público já, né? Houve denúncias de pessoas que estão fazendo ali fossa séptica, aonde eles pretendem jogar ali os resíduos nessa galeria. O Ministério Público nos acionou e nós, quanto Poder Público, vamos ter que, infelizmente, notificar e embargar a obra se ela estiver jogando. Então, eu quero deixar um recado, pedir o apoio da população nesse sentido. Nós estamos aqui para auxiliá-los no que for possível, para encontrar uma forma de vocês fazerem as coisas, a sua construção de uma forma correta, onde não vai prejudicar nem você, nem seu próximo, e até o município ter prejuízo aí no futuro. Devo lembrar a toda a população que Santa Rita, tanto Santa Rita quanto Alto Araguaia, tem um potencial fantástico para desenvolvermos o turismo. E é praticamente impossível a gente conseguir recursos se a gente não tiver ambientalmente legal. Então, nós vamos precisar do apoio da população, da compreensão nesse sentido. Então, qualquer dúvida que os senhores tiverem, nos procurem aqui no Departamento de Cadastro, procurem-nos na Prefeitura, que nós estamos aqui para auxiliá-los, para que ninguém tenha prejuízo.